Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que vazou, um vídeo aí de Zé Vaqueiro E a outra notícia envolvendo o tacício do acordeon Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é rapaziada, antes do vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Rapaziada, ele está circulando um vídeo nas redes sociais onde um fã de tacício do acordeon estava em seu show E o cara estava desesperado, praticamente chorando Um vídeo assim que está viralizando demais, eu achei muito importante em mostrar esse vídeo aqui pra vocês Pra vocês verem o que é que o tacício do acordeon está fazendo aí com a rapaziada em seu show Vamos ver Música Música Pois é, como vocês viram aí Tacício do acordeon fazendo muita gente chorar Praticamente está virando moda aí quando o cantor tem alguma música estourada Música romântica de rasgar o coração Os fãs ir para os seus shows e começar a chorar Como vocês sabem, essa música é em meia-noite Ou algumas pessoas conhecem como você tem no WhatsApp Deu um rolo retado aí Como vocês sabem também, nós debatemos esse assunto aqui no canal Essa música aí que é de Zé Malhada Em seguida, tacício do acordeon chegou até lançar um videoclipe oficial Em parceria com Zé Malhada Porém, esse videoclipe não bateu muito Mas essa música, só na voz de tacício do acordeon Ele sozinho cantando Essa música está fazendo um verdadeiro sucesso Lá em seu canal oficial aqui no YouTube Tacício do acordeon lançou uma música aqui no YouTube Hoje quando eu fui ver essa música No momento que eu estou fazendo esse vídeo A música estava em terceiro em alta aqui no YouTube E assim, uma marca muito boa para tacício Ele aí que está praticamente estourado em todo o Brasil Em todo o Brasil a parte, né gente Porque nós sabemos que no Nordeste É o lugar aí que tacício do acordeon O sucesso dele é muito grande A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês É sobre Zé Vaqueira O Zé Vaqueira também que está estourado em todo o Brasil Eu até trouxe a história dele aqui no canal Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição E também vou deixar aqui em cima no card Para você ir lá e dar uma conferida Passou um vídeo do Zé Vaqueira aí, cara Antes da fama, eu resolvi mostrar esse vídeo aqui para vocês Um vídeo bastante interessante Que é para vocês perceberem que quando você tem fé E você tem persistência e você luta Você consegue chegar aos seus objetivos Então vamos ver Pois é, rapaziada Como vocês viram aí um vídeo muito humilde de Zé Vaqueira Para vocês verem, cara Muitas pessoas ver o cara chegando no sucesso Ver o cara lá em cima e as pessoas falam Nossa, esse cara nunca veio de baixo Esse cara já era rico Porque não é possível você conseguir fazer sucesso saindo lá de baixo Zé Vaqueiro é a prova viva disso Porque com certeza se você é inscrito aqui do canal Emerson Isla E você assistiu a história dele E você viu que o cara veio de lá de baixo mesmo E hoje conseguiu chegar ao sucesso Então assim, ele é um cara que vem muito da humildade, cara E o sucesso dele é todo merecido Eu costumo falar que Deus nunca dá nada a ninguém em vão Deus só dá alguma coisa a você quando você merece E com certeza se Zé Vaqueiro está fazendo esse sucesso É porque ele merece A história dele, cara, está muito top É uma história muito emocionante Com certeza se você assistiu, você vai gostar muito Outra história também que eu trouxe aqui no canal Que foi uma das histórias mais emocionantes que eu trouxe Foi a história de Itaciso do Acordeon Foi um cara também que batalhou bastante O cara que morava aqui em São Paulo Mais precisamente lá em Osasco E um cara que veio de baixo também, cara Batalhou bastante e hoje está tendo um reconhecimento Então assim, quando o cara batalha Quando você tem fé, você luta Com certeza você consegue chegar aos seus objetivos Eu espero que depois que vocês tenham ouvido esse vídeo Tenham assistido a história de Zé Vaqueiro De Itaciso do Acordeon Eu espero que vocês tenham, assim, outro pensamento Sobre os seus sonhos, cara Então você não pode ficar parado só esperando Você tem que batalhar que uma hora você consegue Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, é só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like Não se esqueça de me seguir nessas duas redes sociais Aqui no meu Instagram E também lá na minha página no Facebook Onde lá eu estou postando notícias em primeira mão É só acessar o link na descrição E tamo junto Muito obrigado e até o próximo